Música 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 Tchau Temos compreendos, aliás Temos compreendos aqui, temos mais dois ainda E um desafio muito importante Para vocês, estamos muito perto O primeiro objetivo do Bayern nesse momento é sair da zona de relaxamento. Na verdade, acho que é um jogo difícil, fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Vasco dentro da sua casa. Mas a gente fez uma semana muito boa, uns treinamentos muito intensos. A gente sabe a atmosfera que a gente vai enfrentar. A gente sabe da dificuldade que lá está se passando. Acabou de ter a mudança de comando também. Então vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Mas o que a gente acha é que a gente tem tudo para fazer um bom jogo. Trabalhando bem durante a semana para que a gente chegue preparado durante o jogo. E faça uma boa partida e traga pontos de lá. Que vai ser importante para a gente rumo na nossa caminhada. E nosso objetivo que é sair o mais rápido possível dessa zona do rebaixamento. O campeonato da Série A, o intuito sempre do campeonato é a sequência de jogos que a gente tem para fazer. Claro que a gente quer o mais rápido possível continuar pontuando sem perder jogos. A gente sabe que uma hora é inevitável. A derrota vai acontecer pela dificuldade que é o campeonato. Mas a gente espera fazer um bom jogo jogando fora de casa. Manter essa sequência sem perder jogos. A gente vem numa sequência dos últimos jogos. Depois da Copa a gente só tomou dois gols. Então a gente evoluiu muito defensivamente. E agora a gente espera que essa evolução continue na parte da frente. E a gente faça um bom jogo taticamente e conseguiu vencer. Quais são as principais? Só um pouquinho que ele está de aniversário hoje. Deixa eu cumprimentar ele aqui. Parabéns. Obrigado. Já está o tempo aqui. É uma referência para nós. É uma felicidade a gente poder comemorar contigo hoje. Obrigado. Obrigado. Bom, acho que a gente tem mudado a característica do nosso jogo. Acho que no início do campeonato a gente era um time mais de posse de bola. De ter a bola e tentar agredir. Hoje a gente está num momento de mais intensidade na marcação. E quando rouba a bola tem intensidade para a transição muito rápida da defesa para o ataque. É isso que a gente vem tentando aprimorar. O professor cobra muito aí no dia a dia. Todo mundo vê como ele cobra a gente. E a gente espera dar o respaldo, dar o resultado do trabalho da semana no jogo. A gente espera que a gente esteja preparado para fazer um bom jogo lá com muita intensidade na marcação. E a gente espera que tenha um pouco de espaço para contra-atacar. E nessa transição a gente esteja bem equilibrado para acertar bons passos, tecnicamente bem. Para que a gente possa criar chance e saber concluir da melhor maneira possível. Concluindo em gol e voltar de lá com pontos. Foi. Beleza.